Rapaziada, você tá precisando de um site, mano, confiável, um site 10 mesmo, pra você fazer a recarga do seu jogo? Recarga tipo no Risto Tumbleguys, no Roblox, no Subway Surf, mano, é o primeiro link aqui da descrição, acessa lá que é nóis, rapaziada. Salve, salve, rapaziada, tudo de boa, tudo tranquilo, tudo na paz. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão ver eu jogando com as novas skins, mano, na verdade skins que eu não joguei ainda, tá? E eu vou entrar em salas de pessoas aleatórias, tá, time? Eu tô buscando algumas lives aí e eu tô entrando e aí jogando junto, tá? Então é isso, é... e o objetivo de hoje é jogar com essa skin aqui, ó, com essa skin, com outras skins que eu ainda não joguei, essa do Ciborgue e tal, e ganhar aqui nessas partidas, tá, rapaziada? E lembrando, eu tô jogando numa live e aí nisso eles puxam partida lá, eu entro, jogo e bora ganhar, véi. Ó, rapaziada, já passamos da primeira, coisa boa já, deixa o seu laicão aí, dá aquela moral pro chavão, mano, e bora que bora, vamos que vamos. Essa menininha tem um cabelo meio diferente, tá ligado, véi? Tem um cabelo meio diferente, meio doido, menininho. Ó, já tamo aqui em primeira, eu acho. Sim, e... Nossa, o pai é o rei do mapa de corrida, mano, esqueça tudo, rapaziada, esqueça tudo, mano. Tô mexendo. Ah, não, eu tô em segundo, velho, mas já já, ó, primeiro, hein, opa, que desurmilde, mano, os caras metendo na porrada ali, meu irmão. Oi, oi, toma. Cara, quase capotou, irmão. Capotou a naveira no poche, fio, demorou uma semana pra ele se recuperar, véi, credo. Ixi, rapaziada, ó, o último mapa que veio foi Jungle Row. Bora que bora, vamos que vamos, ver se a gente consegue ganhar uma posição aí, menino. Ah! Vai, menino. Ó, ó o jeito que a gente vai. Ó o jeito que a gente vai. Ai, os molequinhos tão bons, hein, rapaziada, mas não é, tá na cola, não é, tá na cola, velho. Nossa, mano, esse daqui tá frenético. Toma! Ah, não, mano, que cagada, velho. Menininho feio da miséria. Eu e eu, esse menininho em morte aqui, a gente se bateu, blum. Aí, deu bem, ó, nós dois se lascou, mano. Caramba, rapaziada. O molequinho ganhou GG, velho. Bora pra próxima já, rapaziada. Vou trocar skin, a gente já parte, mano. Então, bora, rapaziada, já puxei uma nova skin, mano. Essa daqui é a skin do Cyborg. Então, rapaziada, a outra lá eu só não ganhei porque a skin tava meio gordinha, rapaziada. Aí, ó, como tava assim, não aguentou correr, menino. E aí, essa daqui, ó, ela tá magrinha, fonte, confia. Brincadeira, tá, rapaziada? Bora. Não me diga. Bora, time. Já tamo aqui na segunda partida, né, mano? A gente já tá com essa skin do Cyborg, ó, liderando aqui em primeiro lugar. Eita, é o primeirinho, né, time? Esqueça tudo, velho. Bora, 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 bora. Ai, ai. Ah, não, mano. Vacilo. Olha que vacilão. Nossa, mano, vou quebrar ele, velho. Que vacilão. Vocês viram bater ali. Me jogar fora, mano. O cara ia me jogar fora, menino. Cadê ele? Vou esperar ele aqui, velho. Aquele menino lá. Cadê ele? Ixi, perdi. Aquele lá, ó. Acho que é ele lá, lá atrás, ó. É ele lá atrás, ó. Toma. Vulteco. Vulteco. Ai, ai. Fui humilhado ali, tropa. Meu Deus. Oh, qual que é a parte que você não entendeu? Quero ter a parte que você não entendeu. Meu Deus. Tô sendo humilhado, time. Relaxa. Isso daí vai virar. Oi, oi, oi. Que danadinho. Se lascou, velho. Ele foi pro Void, mano. Vou passar aqui. Isso não é F, hein. Vou passar, hein, tio. Vou passar. Se não é F, vai aqui, né. Eita, rapaziada. Já veio bombardimento, mano. Esse mapa aqui. Eu sou o terror, rapaziada. Esse mapa aqui. Eu gosto... Nossa. Nossa. Pra que me humilhar? Pra que você me humilha tanto? Credo. Credo. O que que é isso? O que que é isso? Olha. Olha o cara que... O cara que dá coração ali, velho. É aquele zero ali com a skin do ninja, menino. Ai, menino. Ai. A bomba, a bomba... Ui. Ui. A bomba ali. A bomba lá. A bomba ali, menino. Caraca, também bombado. Nossa, velho. Humilhado. Humilhado. Eu fui humilhado. Humilhado, rapaziada. Credo. O que é isso, irmão? Nem vi de onde que foi esse negócio. Rapaz do céu. Bora, time. Já puxei outra skin, rapaziada. A skin do... Eu falo que é do panda, mano. Mas é da skin do tigre. Da tigresa, tá ligado? Parece a skin do Tai Lung, mano. Do Kung Fu... Kung Fu Panda, né? Nossa, o cara tá mal bombado lá, velho. Menino, o cara tá o rei do bombado aqui, velho. Oh, lembrando que a meta desse vídeo é ganhar uma partida, rapaziada. Eu não tô conseguindo porque vocês estão vendo o que tá acontecendo, né, velho. Os caras... Eu tô sendo injustiçado, velho. Os caras tão me amassando de uma forma, menino. Me amassando de uma forma incompreensível, velho. O que é da hora dessa salinha... Aqui, rapaziada. O que é da hora dessa salinha aqui é que são 31 pessoas que vão de F. Ou seja, essa partida aqui vai durar bem, mano. E essa daqui eu vou ganhar porque eu gosto, né? Eu gosto. Então, ao invés de morrer 16 e trocar de fase, morre 31. E aí, um ganha, entendeu? É top, é top. Coisa boa, menino. Ai, ai, rapaz. Pra que você é tão agressivo? Olha isso, moço. Pra que você é tão agressivo? Nossa senhora. Sai, menino. Ó. Olha. Pega a burla. Ai. Ai. Eu vou passar, vou passar. Eu tô querendo dar uma porrada nos caras, menino. Mas eu tô em choque de tomar uma, velho. E aí, tomar uma e de F, né, menino. Aí, você já viu, né? Toma. Vai jogar demais. Ai, Deus. Soca na cara do cara. Deu um socão na cara do meliante, rapaz. Meliante onde? Toma. Ai, errei, rapaz. Ó, vamos passar por aqui, ó. Opa. Toma, você também. Opa, eu não ia dar. Eu acho que eu não tava com velocidades. Ai, ai. Olha, olha. Quase que eu tomei um soco ali, menino. Calma, rapaz. Calma. Opa. Que? Nossa. Ixi, já era. Uh, passei, passei, passei. Toma, você também. Ai, caraca, vai. Deixou com o no cara e eu me lasquei. Ah, não, não, não. Pelo amor de Deus. Ai. Voltei. Ah, 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 ah. Pra tá jogando muito, irmão. Esqueci tudo. Sai, deixa eu fazer aqui. Boa, boa. Vai, marcha. Deixa eu quebrar aqui. Deixa eu ir em paz. Ó, é agora. É agora que a vitória vem. Bum. Ah, não, mano. Mentira. Fake. Fake news. Fake die. Vai jogar demais. Ai, 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 ai. Calmou. X1, irmão. X1, irmão. X1. Olê. Sordo que peste. Ai, caraca, time. Calma aí. Aguenta a mão, time. Aguenta a mão. Aguenta a mão. Aguenta a mão. Ah, não. Não. Calma. Que ódio, velho. Ah, não. Me deu um broque, velho. Eu ia bater no espinho. Eu ia voltar. Eu ia passar. Esse cara ia se lascar. E aí eu ia ganhar. Feio. Sortudo, hein, rapaziada. Sortudo, sortudo. Eita, rapaziada. Já tava aqui de novo. Tamo com a skin do unicórnio. Ai, papai. Eita. Coisa boa. Agora a gente ganha, rapaziada. E, mano. Eu tô jogando nessa sala aqui do Galaxy, rapaziada. Galaxy TV nessa e da outra que eu tava jogando, mano. Essa salinha aqui tá braba, velho. Um abração aí e um beijão pro mano Galaxy, velho. Da GLX. Tamo junto, seu lindão. Mito sagrado. Ele tá por aqui, rapaziada. Ele tá com a skin do tigre, mano. Galaxy 50k. Essa lenda, velho. Cadê ele? Ele tava por aqui, time. Eu acho que ele foi de F. Eu acho que ele foi de F. Foi de F. Nossa. Foi de F. Elástica essa daqui é nossa, rapaziada. Aquela ali a gente não ganhou. Porque a gente bateu no espinho. Ao invés do espinho jogar, a gente ia lá pra cima. Não, não jogou não. O espinho me lascou. Olha. E aí dessa daqui, a gente vai marchar. Eu vou ficar quietinho aqui na minha, ó. Fica suavão, tranquilo e tal. Por quê? Porque aí ninguém me vê, né? Fonte confia, né? Caraca, teu cara tá com a skin nova ali, ó. Ó. Aqui, aqui. Calma, menino. Ai, não precisa me humilhar também, né? Amor da minha vida. Uh! Opa, joga demais, na moral. Ó, esse cara aqui tá com a skin nova. Deu um soco na orelha dele. Eita. Aí. Caraca, da hora, rapaziada. Ó. Ali é a skin do cara, mano. Humilde, humilde. Vai, 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 meu filho. Bati aqui. Nossa, pega a burla. Passei aqui também. Nossa, chavão, joga, hein? O que eu tô falando pra vocês, menino? O que eu tô falando pra vocês, velho? A jogabilidade... Ai. Ai, ai. Calma, ô, menino. Calma, velho. Pra que fazer isso, cara? Joga na humilda. Ah, mano. Ai, deixa eu ficar vivo, cara. Por que você tá um grosso? Que grosso! Cara, me deixa ficar vivo! Nunca fiz nada. Passei. Coisa boa. Coisa boa. Ai, boa. Joguei muito. Eu ia pular por cima, joguei muito. Mano, eu gostei dessa skin, mano. Ficou boa, velho. Ai. Esses caras tão me focando, velho. Não pode... Toma. Ih, errei. Ai, ai, ai. Calma, calma. Aqui, ó. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Toma, lhe aí. Peste. Bora, time. Tem quantos caras? Tem quatro caras vivos? Quanto caras vivos, velho? Dá pra ganhar esse negócio, menino? Essa daqui é nossa, rapaziada. Confia em mim, velho. Ai, ai, negão. Olha isso! Vocês não tão focando eu não, né? Hum. Imagino se tivesse, né, time? Imagina só se tivesse. Sai, peste. Passei, menino. Será que não vale usar rasteira, mano? Todo mundo tá me focando, velho. E aí eu sou o único que tá usando rasteira, velho. Olha isso! Tô todo mundo me focando. Sai! Praga. Ê! Ufa, consegui. Toma. Olha lá, tô te falando, velho. Tô todo mundo contra mim, cara. Por que fazer isso com eu? Por que fazer isso comigo, velho? Por que, mano? Ô, louco! Eu dou aula. Eu dou aula. Eu jogo demais. Eu jogo demais. Que é o pai, mano. Cinco milhões de caras me focando, mano. É o que nós joga, rapaziada. É o que nós joga. Sai, peste. Vai, vai, vai. Quebra tudo. Ai! Ai! Nossa, mano. O pai dá aula. Pode falar. Ai, errei. Ai, o pai dá aula, rapaziada. Mano, o pai joga demais. Toma, você também, pestinha. Um V1. Um V1. Agora eu garanto. O mais difícil eu já fiz, mano. Toma! Ai, 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 ai. Beleza. Beleza. Olê! Safado sem vergonha. Safado sem vergonha. Cachorro pilantra. Ai, errei. Ai, ele também errou. Agora quer bloco. Quer bloco, ó. Quer bloco, ó. Ô! Opa! 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 É campeão! Uh! 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 É campeão! Cinco caras me focando. Os caras foram amassados. Porque aqui é o Chavin. Tomaram. Tá ligado. Tá ligado. Uh! Ganhamos, rapaziada. Coisa boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto demais. Um beijão no seu coração. Deixa o like aí. É nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.